No início da tarde desta quarta-feira, o Corpo de Bombeiros Militar de Barra do Garças foi acionado através da Polícia Militar para atender uma ocorrência na Avenida Principal, onde liga os bairros Ouro Fino e Jardim Nova Barra, onde um jovem de 20 anos de idade que estava transitando na via perdeu o controle da sua motocicleta, vindo a se chocar com um poste de energia. Na situação, a gente chegou, foi acionado via telefone, a Polícia Militar já estava no local, o primeiro já acionou a gente. Chegamos no local, o rapaz já estava deitado ao solo, em decupro lateral esquerdo, com sinais de... estava em choque, com hemorragia, já saindo com sangramento na boca, via nasal. Fizemos o atendimento dele rápido ali, estabilização, imobilização, e já conduzimos o mais rápido possível para a UPA. O senhor tem informações de onde seria o rapaz? Assim, pelos dados da ficha dele, lá está aquele de confresa, natural de confresa, não sei se ele residia aqui para estudos, ou se residia lá, ou estava a passeio, e aí essa informação, não sei mais exato a questão da localidade dele. O jovem se tratava de Tiago Pereira de Freitas, universitário de Barra do Garças, e segundo o sargento, as possibilidades do jovem ter chegado com vida na unidade de pronto atendimento eram mínimas devido aos ferimentos. Pela dinâmica do acidente, ele sofreu um choque no poste, na beirada da via, e aparentemente lá, quando chegamos, conseguimos avaliar ele, detectamos fratura bem na região das costelas, ou da parte esquerda, ele já deu para perceber que ele estava fraturado, e na clavícula esquerda. Ele estava em choque, aí não era possível fazer avaliação verbal com ele devido à condição dele. Fizemos a imobilização ali o mais breve possível e conduzimos ele. Estava acordado, consciente? Negativo, ele estava em choque, não respondia a comandos, e só reagia a estímulos mesmo dolorosos no momento. No momento em que a viatura do Bombeiros Militares estava a caminho da unidade de pronto atendimento, o jovem chegou a ter algumas paradas respiratórias, e foi entregue aos médicos de plantão na unidade de pronto atendimento. Durante o transporte nosso, todo momento sendo avaliado ali pela equipe, já quase chegando na UPA mesmo, ele entrou em parada respiratória. Já de imediato iniciamos os procedimentos, já entramos pela sala vermelha, que de imediato a equipe médica lá da UPA já recebeu o paciente, continuou com o protocolo. Os médicos de plantão deram continuidade nos trabalhos até quando veio a notícia de que o jovem veio a óbito? Sim, já receberam o paciente lá, já iniciaram o protocolo, já médico de RCP. Aí, quanto a tempo, eu não sei precisar o tempo mínimo que a equipe médica tem que fazer para executar até constatar o óbito. Mas a princípio ele chegou já com a parada, tentamos estabilizar lá e depois a equipe médica assumiu a situação dele. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho